Hoje é dia de dar comida congelada, por norma dou sempre comida congelada no dia antes do TPA porque como tenho 19 discos ainda dou um bom bocado de comida congelada Aqui neste pires neste momento tenho white mosquito, larga de mosquito branco, larga de mosquito preto e eu deixo de balance Agora irei pôr um pouco de árvore de mosquito preto Não é muito recomendado dar, deve-se dar muito pouca, vou só pôr um bocadinho Vou colocar um pouco de camarinha, a camarinha pode-se dar à vontade, não abusar muito porque isto já é um cocktail grande e vou dar ainda Desculpa, aquele que eu coloquei ali era arténia, este sim é larva de mosquito vermelho, não convém abusar muito porque não é muito bom Pode causar alguns problemas Também está aqui Só falta a papa sendecker e depois irei deixar descongelar e depois colocar o fiche também por cima já mostro como é que faço cortei então uma fatia de papa sendecker, que é uma das papas que eles mais gostam contudo é daquelas comidas que também se não se deve abusar eu por norma dou se der tanto, 2 vezes por mês tenho 19 discos, muitos deles adultos e isto é um cocktail ainda um pouco puxado que eu costumo fazer, só faço isto no dia antes do TPA até deveria ser no dia do TPA mas arrisco e faço sempre no dia antes do TPA está tudo congelado por norma meto água no pires e deixo a descongelar um pouco e depois já volto a mostrar como é que faço a seguir a comida continua aqui a descongelar temos aqui o Fistami é as vitaminas que eu utilizo também só dou com comilha congelada poderia dar com granulados, com flocos mas por norma só dou com comilha congelada a seguir a este procedimento de descongelar em água irei passá-la toda pelo passador tirar-lhe já a água toda fica a secar durante um tempo depois passo outra vez novamente para este recipiente mas sem água e levo a co as Fistami por cima umas quantas gotas não é preciso muito mas é esse o procedimento que eu faço já voltamos para eu mostrar como é que faço vou fazer pausas aqui no vídeo já devem ter percebido então por isso é que eu peço para esperar e mas depois isto será um vídeo completo não fará muito sentido aquilo que eu estou a dizer mas como estou a parar depois vocês precisam como referi há pouco faz o seguinte fazer o escoamento da água aqui com o passador e a comida vai acabar por descongelar agora aqui vai pingando a água aqui para dentro deste recipiente depois quando estiver completamente descongelado ou grande parte descongelado manda a água que está lá em baixo fora viro e coloco o Fistami passado alguns minutos dou aos discos ok depois de escoar como de refeço há pouco volto a pôr aqui neste recipiente e vou então introduzir aqui umas gotas de Fistami ok por aqui um pouco deixar isto bem embeber e fica assim cerca de 3, 4 minutos relembro que isto é um procedimento que eu faço não recomendo a muita gente muito menos pessoas inexperientes e que é algo que deve ser dado esta quantidade de comida para muitos discos e deve-se fazer TPA dos restos que sobram no aquário ou então fazer TPA no próprio dia que se te dá este excesso de comida eu por norma faço só o dia a seguir mas isto sou eu não é o mais aconselhado utilizo uma pinça e coloco repito que este procedimento não deve ser feito por pessoas iniciantes porque isto por norma deixa muito lixo na água e convém ter alguma experiência também este tipo de comida deve-se deve-se fazer TPA para não ficar o resto da alimentação que sobra eu opto por fazer no dia a seguinte porque tem-me corrido bem e se calhar pode correr mal então basicamente é isto esta comida esta PAPA este grupo de vários alimentos congelados com o Fistamin que é uma vitamina e que eles acabam por gostar bastante mas sim tenho noção que é uma grande carga de comida para este aquário quando tinha eles era diferente eles acabavam por comer o resto o que sobrava mas agora também tenho muitos discos e eles vão comendo até pessoal até a próxima e boa noite